Olá, o meu último trabalho discográfico já está à venda, chama-se Alia Yacta S The Remixes e tal como o título indica, inclui remisturas novas dos temas Highway to Heaven, Heavens on Fire e The Fire Seal Burns. O trabalho inclui remisturas da minha autoria, mas também remixes novos do Alex FX, Pedro Carrilho, Deep Blue, entre outros. O disco já se posicionou no top 100 dos mais vendidos do Beatport, atingiu o número 4 do top 100 em Progressive Vals, número 7 em Electro, número 1 no top 100 de Breakbeats e ainda número 9 em House e número 11 e 15 em Tecno e Tech House, respectivamente. O disco vai estar muito em breve disponível igualmente no iTunes, Amazon, 7Digital, Juno Download, Track It Down, entre outros. E vai estar também disponível no Google Play, ideal para quem tenha smartphones, Android, uma vez que permite a compra do disco e descargá-lo diretamente para os vossos telemóveis. Para além disto tudo, tenho ainda uma grande novidade para partilhar convosco muito em breve, por isso fiquem atentos à minha página no Facebook em www.facebook.com.com.br DJ Wild Official. Tchau, tchau. Tchau.